Fala galera, beleza? Julinho da Ristec, estou iniciando o último vídeo de sábado do canal Claro, aqui de 2022, né? Fechando aí o ano, hoje 31 de dezembro de 2022, último dia do ano E último sábado, né? Podia ser mais correto esse vídeo aqui, por ser o último É, meu, a gente como dá pra ver, estamos já em férias, né? Tirar uns dias aí pra descansar, pra esfriar a cabeça, vamos dizer, né? Não é nem tanto descansar o corpo, né? Porque a gente aproveita pra dar uma passeada, brincar com as crianças Se divertir de uma outra maneira Mas também pra dar aquela esfriada na cabeça, dar uma relaxada, colocar tudo em ordem de novo Repensar tudo que a gente tem que fazer pro ano que vem O que a gente teria que tá mudando, né? Novas estratégias Então, às vezes eu brinco assim e falo, pô, a gente fica nessa de, ah, o próximo ano vai ser diferente Não, cara, tudo é uma sequência, né? A vida é uma... a gente vive, na verdade, uma sequência, uma linha reta aí Mas a gente tem essa coisa de mudar, né? Começar de novo, fazer uma nova estratégia, pular um novo plano aí Eu acho que isso é bom, gente, parar, pensar e seguir a partir daí Antes de mais nada, né? Eu queria deixar alguns agradecimentos mais do que especiais aí Pra galera do YouTube, primeiramente a todos vocês que estão assistindo, né? A gente já tá indo aí, acho que pro terceiro ano do canal, se não me engano Ativo, né? Vamos dizer, a gente começou aí em 2020, né? Que a gente começou a fazer, mas eu tinha pouca coisa assim A inscrição que eu tenho, né? O canal é antigo O cadastro, mas a parte dos vídeos, vamos dizer, é tudo muito recente A gente já passou aí dos 70 mil seguidores Pô, bem legal, por ser uma coisa muito segmentada, né? A gente fala assim, hoje em dia é difícil você crescer numa plataforma usando praticamente um tema só Que é o que a gente faz, né? A gente só fala de carro aqui É só carro, oficina, então é um tema muito centralizado, é uma coisa muito fechada, né? A gente sabe que é um meio também bastante fechado Então, a gente sabe o quanto é difícil crescer, falando somente sobre isso Mas graças a Deus e graças a vocês aí que acompanham bastante Que estão sempre vendo essas, vamos dizer, as loucuras aí que a gente tem feito esse tempo todo Então, graças a vocês que a gente continua sempre fazendo, continua gravando Não é nem por questão, cara, só bem a verdade de retorno financeiro Não, é prazeroso a gente ensinar, né? A gente conseguir passar ensinamento Cada vez mais eu vejo gente na corrida que encontra com a gente Ou, meu, o cara vem aqui na oficina e fala Pô, Júnior, aprendi um monte de coisa com você Tô montando meu carro aí com as dicas que vocês passam e tal Meu, isso é o maior pagamento que a gente tem em se tratar do canal aqui, né? Então, pra gente é muito bacana a gente saber que a gente tá colaborando, né? Com quem tá fazendo um carro em casa, com quem tá começando, quem tá aprendendo Então, isso é bem legal Então, primeiramente, claro, agradecer a todos vocês que acompanham Que curtem os vídeos aqui, que comentam, que participam, né? Dessa forma, que interagem Isso é muito importante pra que a gente mantenha o canal rodando, né? Vamos dizer que o negócio continue sempre fluindo Isso é muito importante Agradecer, claro, né? Minha equipe de trabalho aqui Porque se a Heistec existe com esse monte de carro aqui, ó Vocês sabem Não é à toa Eu jamais daria conta disso tudo sozinho Porque é muita responsabilidade É muita coisa pra cuidar o tempo todo É muita coisa pra fazer Então, sem esse time meu Eu jamais seria capaz de De tá trabalhando, né? De manter nesse nível, vamos dizer, né? Com essa quantidade de carro e etc Quantidade de serviço Que é o Val Que tá aqui há muitos anos comigo Val já há mais de 10 anos O Guilherme também Já tá pra bater 10 anos com a gente aqui Se já não bateu, eu preciso fazer as contas O Igão, que já foi e voltou E já tá há um tempo aqui de novo com a gente O Danilo, que é novo Mas veio pra acrescentar muito aqui com a gente também O Fabão, que tá cuidando dessa parte mais Gerencial do negócio aqui O Alê das Elétricas, que faz o serviço aqui com a gente E também ajuda muito a gente nessa parte mecânica Então, toda essa galera Esse time todo, assim Cara, é essencial aqui dentro, né? Como sempre falo, sem eles a gente jamais conseguiria chegar No nível que a gente chegou de oficina hoje A gente tem que ser realista, claro A gente alcançou um nível muito legal Então, tenho que sempre agradecer a eles A todos os pilotos nossos aí Seja a galera da arrancada, né? Que corre na arrancada mesmo A galera que anda no racha aí Que a gente chama de racha Que é o racha das nossas provas no PrEP Pessoal que a gente dá assistência aí fora do estado Que eu faço essa parte, assim, de ocúrio também Dou essa assistência mensal pro pessoal também Agradecer essa galera A gente sempre troca muito conhecimento Isso é muito legal É claro, todos os nossos clientes aí de carros de rua, né? Que a gente tem feito, cara, uma infinidade de carros de rua aí E essa galera tem uma importância gigantesca dentro da oficina Porque a gente aprendeu, vamos dizer assim A trabalhar de uma outra maneira, né? A gente buscou um outro jeito de trabalhar Quando a gente voltou a atender bastante carros de rua Então, não tenha dúvida que essa galera é, meu Muito, muito, muito importante pra gente Assim como os carros de pistas, os recordistas, etc Então, todo mundo tem essa importância Agradecer aí outra galera que tá sempre junto com a gente Que apoia muito o nosso trabalho E que ajuda a gente demais Que é a galera da PK Guinchos Agora também estão com a PK Garage, né? Que é o dinamômetro PK aí que transporta todos os nossos carros pra todos os lados Se a gente vai até a esquina aqui É o guincho dele que vem aqui buscar Então, é muito importante isso aí também, né? Não é só a gente fazer tudo aqui bem feito Se a gente tem que garantir que o carro chegue lá E chegue muito bem, cuidado Isso é muito importante Aos patrocinadores que a gente teve aí durante o ano E com certeza a gente busca Vamos renovar essas parcerias aí com toda a certeza Foi o Tec, né? Que, cara, dispensa comentários aí, né? Ingestão eletrônica, programável Tudo que a gente vem trabalhando em conjunto Fazendo muita coisa assim pra eles Essa parte de mídia A gente ajudando a testar algumas coisas Isso é bem bacana Então, eu acho que agrega demais Não só pra mim Mas pros meus clientes Acho que agrega muito Estumos Cabeçotes Que é outros parceiros Cara, gigantescos assim Uns caras muito bacana Também a gente trabalha muito em cima de desenvolvimento Pô, testa isso, testa aquilo Manda um cabeçote, muda alguma coisa Isso é muito importante, né? A gente ter parceiros assim de alto nível, vamos dizer, né? WD-40 Também é sempre, ó Chegando com toda a linha de produtos aí Que a galera gosta de usar PSI, cabos especiais Pô, a galera da PSI lá Que é montar mil Com a gente, o Tiagão Precisou de cabo e de vela? Mano, procura PSI cabos Do tamanho que você quer Na cor que você quer Cara, a gente chama ele Tiago, o cara precisa de um jogo aqui Urgente pra um carro Rapidinho, manda Faz do nosso jeito Empresa muito séria Produto de muita qualidade E a galera da Stick Motors também Que faz aquelas colinhas top Cola de motor silicone De alta temperatura que a gente usa aqui Que também fechou com a gente A gente tá com um apoio bem bacana deles Fora, meu, entre outras assim Uma infinidade de gente que tem É até ruim a gente falar nome Não falando por cima Aí, cara, MTR Ceramic Power Pokepart SBF Câmbios Indutec Cara, Expert Toda essa galera, assim Vamos dizer, do ramo FP Pistões Nacional A gente tem muito contato Com muita gente bacana Então, a gente fica realmente Muito contente De tudo que a gente fez aí Vamos dizer assim Criou, né Ao longo desse ano E com certeza a gente busca Criar ainda mais, né No ano de 2023 Aqui, ó A gente segue Da mesma maneira aí Que encerramos o ano A estradinha que a gente tá finalizando O gol do Vitor O Paraty do Heitor também Que vai ser um projeto Bem bacana esse carro A gente vai mostrar Inteiro pra vocês Civicão que tá pronto aqui Pra gente só voltar pro Dino agora Gol do Alexandre E os carros de corrida aqui Todos guardados Outros lá pro fundo A serem iniciados A gente vai aproveitar agora Esse fim de ano Pra Vamos dizer assim Pra bolar outras estratégias De trabalho, né Mudar algumas coisas Que a gente Sabe que a gente tem que mudar Que a gente enxerga também Claro Do mesmo jeito que a gente enxerga Nossas qualidades A gente enxerga alguns defeitos Então Algumas coisas a gente vai conversar Pra tá mudando isso aí Pra gente poder atender Cada vez melhor Pra poder atender melhor O cliente do carro de rua Que é aquele serviço Entre aspas, né Um pouco mais rápido Então pra gente poder fazer Ter uma demanda maior De serviço Com uma qualidade melhor A gente Como sempre falo A gente consegue Entender que alguns pontos A gente erra sim Claro Em vários pontos A gente é ser humano A gente vai errar muitas vezes Na vida ainda Mas buscar Minimizar esses erros Então É hora de parar Replanejar Mudar a cabeça Dar uma viradinha na chave Vamos entender O que a gente vai fazer O que a gente não vai fazer O que a gente vai mudar É se reorganizar Teve um vídeo Que eu gravei O último vídeo Que a gente gravou De 2021 No ano novo Eu falei Vamos ver Isso aí é galera Que acompanha mesmo Que vai lembrar Eu falei pra gente deixar Três coisas Que a gente queria Realizar No ano de 2022 Inteiro Esses dias Eu até olhei Deixa eu ver de novo O que eu falei Algumas coisas eu lembrava Outras não Dessas tipo de coisas Até pessoais minhas Coisas nem fora da oficina Vamos dizer Eu falei Que eu queria viajar Para os Estados Unidos Para estudar um pouco Sobre arrancada Rever outras formas E etc Que eu queria trocar de carro E que eu queria fazer Uma reforma na oficina Vamos chegar no fim do ano Ver o que a gente conseguiu Fazer Consegui para os Estados Unidos Esse ano Vocês acompanharam aí A gente fez uma grade Bem bacana Deu para estudar muita coisa Aprender muita coisa nova Fazer muito contato Isso foi muito importante Para mim Com certeza Consegui trocar de carro O pessoal sempre perguntava Pô Julinho Tem carro preparado Não tem Tá andando o que Qual que é o carro dele Eu tava com Com Nissan Antiga Aí eu tô Agora peguei uma Antigua Tá até aqui fora Então foi outra meta Que eu tinha Vou até mostrar Então são metas Que a gente conseguiu Atingir A parte da reforma Da oficina Ainda não Porque aqui A gente ainda tem Umas questões Contatuais Vamos dizer assim Para resolver Mas algumas coisas A gente já Já iniciou Né Então Eu acho que isso Vai ficar Pro ano de 2023 Mas mesmo assim Já pô E dou por completo Assim Algumas coisas pessoais Outras de trabalho Consegui Realizar A gente vai fazer Vou até mostrar Uma partezinha Para vocês A parte da sala De motores A gente tá construindo Aqui Aqui no fundo Vai ser uma parte Só de montagem De motor e câmbio Então O Alê tá fazendo Montando as bancadas Aqui pra mim A gente tá construindo Toda essa parte Já tem Cara Três bancadas Gigantescas Então Vai ser uma área Só Aquela outra Salinha menor Vai voltar A ser um Uma sala de espera Um refeitório Ali Vamos dizer E aonde É o refeitório Hoje Que é pequenininho Vai ser um depósito A gente guardar As peças de corrida Então A gente tá acabando Aquela parte Depois tem mais Algumas coisas Que eu quero mexer Aqui na oficina Mas como eu falei Tudo Depende de alguns Poréns Vamos dizer assim Vamos dizer assim Cara E questão de realização Pro ano que vem Eu quero manter Essa questão Da parte De reforma Da oficina Quero reestruturar Algumas coisas Nela aqui Quero dar uma Quero dar uma Ajeitada Boa Mudar Muita coisa A gente já mudou Muita coisa Aqui Até de serviço Pô Quem acompanha Vocês vê agora Tipo o Fabão Tá me ajudando Muito nessa parte Os carrinhos Sempre coberto Limpo Organização de oficina Ferramenta Isso ajuda A gente Otimiza mais O trabalho O trabalho Acaba ficando Mais rápido Isso é muito melhor Cara Quero voltar Para os Estados Unidos De novo Ano que vem Para buscar mais coisa Já fazendo Alguns contatos Para quem sabe Trabalhar em algum carro Então Essa é uma das Essa é uma das metas Que a gente está Buscando Para o próximo ano E também Claro De a gente melhorar Nosso serviço Eu quero Graças a Deus Como eu te falei Já falei Foi um ano muito bom Foi um ano Muito Realizador Vamos dizer Pô A gente Vou falar Das corridas A gente ganhou tudo Que a gente disputou Praticamente Cara A gente foi campeão Na Turbo A A gente foi campeão Na Turbo B Na Turbo Light A gente teve recorde Da Turbo Light Empatamos o recorde Da A Interlagos A gente colocou Três carros Nas quatro primeiras Posições Na 7-0 O Tetinho Primeiro Acho que O Tinto Em terceiro E o Eric Em quarto Caso também Entre os três primeiros Na Toyo Livre Cara A gente alcançou Muita coisa Foi um ano Claro que tem Os seus poréns Mas a gente alcançou Muita coisa Então só ser grato E trabalhar Com certeza Para melhorar Ainda mais Ter um Progresso Ainda maior Assim Para o ano Que vem Então Galera Deixar aí Um agradecimento Especial Também para o Marcelo Da Escola Da Escola De Garagem Até Eu nem costumo Falar mais Marcelo Da Escola De Garagem Porque É um É um parceiro Nosso Já meio Que o Marcelo Da Reste Ele tem Ajudado Muito A gente Ele me ajuda Demais Em tudo Seja nessa parte De mídia social Até contato Com alguns Patrocinadores A questão Dos cursos O Emerson Também Agora o Emerson Um pouco Mais afastado Por estar Do outro lado Do mundo Praticamente Mas não deixa De ajudar Em tudo A questão Dos cursos Ele que cuida De grande parte Ele que molda Tudo lá Para a gente Resolve os pepinos Quando tem que resolver Então são Dois caras Assim Que Se isso aqui Vocês estão assistindo Hoje Vocês estão acompanhando Tudo isso Hoje Todos esses vídeos Com certeza É graças a esses caras Que Se esforçam Muito Às vezes Além do Do necessário Até além Do que eles Entre aspas Das funções Deles Assim Para estar ajudando A gente Então Esses caras aí Merecem muito Com certeza A gente Parceria cada vez Maior Para o próximo ano Vamos tentar Fazer mais coisas Mais cursos Desenvolver mais coisas Devagarzinho A gente vai Vai agitando tudo Então é isso aí pessoal Deixar um Feliz ano novo Para todo mundo Que todos Tenham uma passagem Muito boa Cara Primeiramente Desejar Somente Saúde Paz E segurança Que é o que a gente Precisa O resto A gente corre atrás Corre atrás De dinheiro Corre atrás De trabalho Corre atrás Do que for De felicidade A gente corre atrás A gente tem que se virar Então Desde que a gente Tenha saúde Para levantar todo dia Para poder trabalhar Disposição Para poder trabalhar E um pouquinho De paz e segurança Para a gente poder ir Voltar do serviço Em paz Em paz Isso aí já Eu acho que já É mais do que suficiente Vamos ver 2023 como que vai ser A gente vem com Algumas mudanças Com certeza Mas vamos torcer Para que tudo Corra bem Cada um faça a sua parte Mais uma vez Um feliz ano novo Um bom 2023 Para todo mundo Que a gente continue Cada vez crescendo mais Trazendo mais conteúdo Para vocês Para poder agregar Muito mais Na vida de cada um Então Valeu Obrigado Com certeza Sábado que vem Também tem vídeo Primeiro de janeiro A gente volta A trabalhar dia 9 Então Essa semana agora A gente não trabalha Vamos estar Nesse período Nesse recesso A gente volta Na próxima Segunda-feira Após o novo dia 9 E aí sim A todo vapor